No dia de hoje a gente viu criar várias oportunidades, mas elas não foram convertidas em gols. Um Atlético bem criativo e você até falava na última entrevista que a evolução gradativa desse time, né? Independente do placar, do 0x0, do gol não ter acontecido, você avalia assim também de que hoje o Atlético demonstrou uma evolução comparada ao jogo do Paraná no último final de semana? Boa noite, Monique. Boa noite aos torcedores da coletiva. O time vai buscar gradativamente essa evolução jogo a jogo. E hoje mais do que alguns aspectos de movimentos que a gente fez e conseguiu abrir espaço e gerar finalizações por isso, muito mais a equipe soube se adaptar aqui ao campo, soube se adaptar ali ao adversário e produziu bastante. Então, está de bom tamanho, a gente fica contente com o que produziu, obviamente. A gente teve aquele sentimento de poderíamos ter saído com a vitória. Tivemos ali situações claras de gol, mas isso faz parte, o adversário também levou perigo em uma situação de bola parada que deu na trave e uma que outra situação que eles não conseguiram arrumar para finalizar de dentro da área. A gente tem um outro compromisso no sábado e vamos agora cuidar da recuperação, do descanso para a gente poder impor um ritmo tão forte quanto a gente impôs hoje aqui. O que que você viu nas substituições lá do segundo tempo da partida contra o Paraná, no caso Pedrinho, o Julimar e o João Pedro, que fez com que você iniciasse a partida hoje com os 13 titulares? Então, nós observamos aqui alguns aspectos do adversário. O adversário tinha uma bola parada muito boa na região ali do primeiro palco e a ideia de já iniciar o jogo com o Julimar na função de ala direita no lugar do Ataíde foi em função de a gente também poder ter uma segurança maior ali na bola parada de primeiro palco, que o adversário tinha muito forte e deu certo. A gente neutralizou todas as jogadas ali de primeiro palco, praticamente não letrou nenhuma. E em relação ao Pedrinho, o Pedrinho passou, passou ali pelo protocolo Covid, então foi um jogador que foi pouco exposto ali ao treinamento no período que ele ficou mais recluso e a gente sabia que ele não poderia ter jogado o jogo inteiro. A gente iniciou o jogo com o Vinícius Cauê, na rodada do Paraná e tínhamos ali já a ideia de colocar o Pedrinho, mas respeitando sempre ali as questões mais físicas ali e também não exportando para o atleta, já que ele não tinha tido a oportunidade de ser exposto no ambiente do treino em função do isolamento. Mas foi somente por isso, o Pedrinho é um jogador da equipe, da primeira equipe, já jogou jogos aí do Brasil na Série A e é o jogador titular hoje na posição. Então se ele estiver bem, ele vai iniciar o jogo. Como ele estava bem para o jogo de hoje, a gente optou por iniciar com ele. As próximas perguntas são da Marina Prota, da Rádio Cap. Boa noite, James. É uma partida hoje um tanto quanto diferente da que aconteceu aqui em Curitiba, na Arena da Baixada. Queria que você fizesse uma avaliação principalmente da linha de defesa, que foi um dos pontos altos que a gente pôde ver nesse jogo contra o Maringá. Perfeito. Primeiramente, boa noite, Marina. Nós tínhamos que correr algum risco aqui. Sabíamos da ideia do adversário, exploramos ali bastante o ciclo defensivo que eles fazem, acabamos até abusando um pouco do uso da bola um pouquinho mais longo, mas era importante que a gente tentasse jogar essa bola pela defesa alta da equipe do Maringá, forçar essa bola e as costas da defesa. Algumas situações a gente gerou até a finalização em função de ter usado esse expediente técnico-tático do jogo. Acredito que, em relação às diferenças pontuais do jogo da Arena para o jogo de cá, é que no jogo da Arena a gente consegue imprimir o ritmo de circulação bem mais rápido e a gente consegue jogar, tem a facilidade de jogar na Arena, porque já vai ser bem o piso e o piso sem o piso para ele. A gente consegue jogar muito mais em apoio do que jogou hoje. Mas a equipe precisa adaptar ao gramado. O gramado estava um pouco alto, aparentemente, para quem está vendo o jogo pela televisão, pode não parecer, mas o gramado estava bem pesado e muitas vezes tornando-se facilento. Então havia um risco de a gente forçar essa jogada por dentro. Então a gente acabou utilizando um pouquinho mais do expediente da bola às costas da defesa do Maringá. Eu gostaria que o senhor falasse também sobre a substituição do João Pedro, ele que entrou como titular nessa partida no lugar do Reinaldo, e o Reinaldo novamente entra nesse jogo. Então, essa tua mudança, de colocar ele como titular e, novamente, ser substituído foi por algo pontual do jogo ou algum outro pensamento tático? Então, a ideia do João Pedro é que a gente tivesse um pouquinho mais de associação por dentro e conseguimos, ali, no primeiro tempo, as equipes um pouco mais descansadas. Ele conseguiu algumas inversões no corredor, ele trabalhou o bolo ali na linha dos volantes. Então a ideia até de jogar com o jogador canhoto ali pela direita era isso também. Tínhamos como estratégia também trazer o Carlinhos um pouquinho mais para frente, em função do encaixe defensivo da equipe do Maringá, e usar o corredor ali mais para a gente poder acionar o Julimar às costas do extremo. Algumas vezes aconteceu no primeiro tempo, só que na medida que o jogo foi transcorrendo, obviamente há um desgaste, né? E aí, naquele momento ali que eu percebo ali que o Carlinhos, na lateral esquerda do Maringá, já estava um pouco mais sobrecarregado, em função do desgaste que o João Pedro propiciou a ele durante o período que esteve em campo, a opção de entrar com o Reinaldo era jogar um jogador um pouco mais de velocidade e força para explorar já a fragilidade física ali do Carlinhos naquela altura do jogo. Conseguimos ali, o Reinaldo conseguiu praticamente dois penúltiplos passes ali, que encontrou uma bola para o Jonathan para a finalização e uma bola para o Romulo para a finalização com o goleiro. Então acho que acabou dando certo a estratégia. Infelizmente ali nos faltou um pouquinho mais de capricho, o goleiro deles também teve muito mérito, principalmente ali na finalização do Romulo. Já na finalização do Jonathan a bola acabou indo para fora. Mas acabou dando certo, né? Foi mais uma estratégia de explorar um jogador mais descansado e um jogador fisicamente que tem um embate forte, que é o caso do Reinaldo, a gente explorar isso em relação à defesa ali do Maringá. E as próximas perguntas são do Robson DeLazari, da Rádio Transamérica. Oi, James, boa noite. Queria que você falasse especificamente do Romulo. Fez o gol da vitória no domingo passado. Boa noite. Hoje ele não conseguiu ser feliz nas conclusões. Claro que ele tem só 19 anos. Foi o terceiro jogo como profissional e foi o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, sub-20 no ano passado, com 14 gols. Uma noite, assim, infeliz como essa de hoje. Como que você analisa e como que você conversa com um jogador tão jovem e promissor quando ele não consegue marcar os gols? A gente tem que encarar com naturalidade. É um processo. E não é só ele que é jovem. Nossa equipe, de uma forma geral, a equipe base ali é uma equipe praticamente quase que sub-20. Nós temos muitos jogadores jovens, jogadores de 18, 17 anos aí no plantel. E é um processo natural. Então, semana passada o Romulo foi feliz. Era uma finalização aqui dentro da área no final de jogo. Hoje a gente teve ali algumas oportunidades ali com ele. Mas é um processo natural. Então, não tem porque a gente jogar nenhum tipo de pressão, nenhum tipo de cobrança exagerada. Ele é ciente ali que poderia ter feito o gol. Até ele se encontrava um pouco triste ali no final, aqui no fechamento, na roda de oração. E eu só passei a mensagem pra ele que isso faz parte. Então, hoje se a bola não entrou, ficou pra entrar em outro momento. E a gente tem que continuar trabalhando, se dedicando, como ele tem feito em todos os treinamentos. Ele é um excelente finalizador. É um jogador que tem uma relação com o gol muito boa. É um jogador que tem o hábito com aquele momento do jogo. Então, é natural. Daqui a pouquinho, a bola dele vai entrar. E talvez numa circunstância até mais difícil que as circunstâncias de hoje. Como foi ali na jogada com o Paraná, que era uma jogada difícil de finalização. E ele acabou sendo feliz. Então, é um processo natural. A gente tem que saber conduzir aqui e orientar eles pra que nos próximos eventos a gente consiga ter uma melhor sorte.